Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o que está acontecendo em Israel e também as nações que estão envolvidas nisso. E o Irã, o próprio Jerusalém Post, colocou essa matéria, ele iniciou uma guerra contra Israel, de certa forma. Nós vamos entender durante esse vídeo. Lembrando que recentemente teve documentos vazados do Pentágono, da inteligência, mostrando ali que, por exemplo, aqueles protestos que estavam acontecendo em Israel supostamente teria participação também do Mossad. Então, veja só, a própria inteligência de Israel, segundo esses documentos, eles negaram, o Netanyahu também negou, falou que isso é mentira e tal, mas estavam nesses documentos vazados e uma parte teria incentivado ali os protestos e até participado também devido àquela proposta de reforma judicial em Israel. Então, Israel, pessoal, é o que eu venho chamando a atenção de todos vocês. Olhem para a figueira. As condições para, por exemplo, a profecia de Ezequiel 38 acontecer, elas estão se cumprindo passo a passo. Esse ano é um ano crucial para essas coisas. E é por isso que nós estamos vendo a questão aprofundando tanto. Israel tomando ainda mais destaque e com tantos problemas, tantas indefinições ali dentro. Não é à toa, o mundo está ficando preparado, tá certo, gente? Bom, nós vamos entender aqui essa movimentação, essa união agora do mundo muçulmano que Erdogan está pedindo contra Israel. Olha só. Já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e ative as notificações. Pessoal do Facebook, clica aí para seguir a página, para não perder os próximos vídeos. Vamos começar então pelo Erdogan. Olha só. O mundo muçulmano deve se unir contra Israel, disse Erdogan ao Reich do Irã. Bom, o presidente turco, o Recep Tayyip Erdogan, ele pediu essa união, disse ao seu homólogo iraniano. Deixa eu dar mais um zoom aqui, para vocês acompanharem. Por telefone, ele falou, né? O mundo islâmico deve se unir contra os ataques de Israel na Palestina. É lógico que aqui, pessoal, ali é um grande problema histórico, né? De muito tempo. E é lógico que aqui eles vão defender o lado deles, né? Então eles colocam como um ataque de Israel. Veja bem, o exército de Israel, a polícia de Israel, ele não mata civis inocentes e tal. Quando intervêm, são contra ameaças, são contra os próprios terroristas. Não sai, né? Como contam muitas historinhas aí, ah, sai matando ou atirando em civis inocentes. Não, pelo contrário. Quem faz isso são do outro lado e não é o povo palestino. São esses grupos que estão ali dentro, coordenados muito pelo Irã. E aí tiram vidas de civis inocentes, como aconteceu agora, acho que foi anteontem. Por exemplo, duas irmãs, uma de 15 e uma de 21 anos, foram atacadas por um terrorista do lado de lá. Ordenados pelo Irã. E tirou a vida dessas duas meninas. De uma menina e a outra já uma mulher, né? Mas tirou a vida delas. Os dois líderes também discutiram os incidentes na mesquita de Al-Aqsa e as relações entre Irã e Turquia, disse o relatório. O presidente turco também observou a importância de preservar o status da área sagrada e enfatizou o pensamento razoável para evitar uma nova escalada de violência em Israel e nos territórios palestinos, disseram fontes. Aqui pra você entender, você com certeza viu aí a mesquita de Al-Aqsa, que foi invadida pela polícia de Israel. Mas qual foi o motivo? O motivo muitos não dizem. O que que fazem? Divulgam as imagens, divulgam a polícia lá dentro, aí pisando nos locais, né? De sapato e tal. Aquele caos todo. Mas não contam que ali dentro se esconderam, né? Muitos e muitas pessoas que estavam preparadas para fazer ataques em Israel também. Estavam orquestrando, levaram artefatos lá pra dentro, etc. O que culminou naquela invasão em busca dessas pessoas pra prendê-los. Tá certo? Mas aí eles não contam. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse então ao seu homólogo turco, no mesmo dia, que as forças de defesa de Israel responderá a qualquer tentativa de aterrorizar civis. O incidente ocorreu durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã e na véspera da Páscoa Judaica e também da Páscoa Cristã. Bom, Erdogan condenou as ações da polícia israelense na mesquita de Al-Aqs, em Jerusalém, na quarta-feira. Chamando tais atos no complexo da mesquita de linha vermelha para a Turquia. Então veja, mais uma vez os países querendo se unir, ou melhor, se unindo contra Israel. Condeno os atos vis contra a primeira Qiblá dos muçulmanos em nome do meu país e do meu povo e peço que os ataques sejam interrompidos o mais rápido possível, disse ele. Erdogan também condenou o embaixador dos Estados Unidos na Turquia por se encontrar com o candidato presidencial na principal aliança da oposição, há menos de dois meses nas eleições do país. Então, os Estados Unidos também querendo passar o pé ali no Erdogan e colocar o outro, né? Bom, aí o que está acontecendo com o Irã liderando muito disso daí? Esses ataques contra Israel vindo de vários lugares. A IDF já convocou os reservistas da Força Aérea em meio aos ataques de terroristas e também das barragens de foguetes, tá? Que vieram ali do Líbano, ó. Aí a IDF atingiu os alvos do Hamas no Líbano durante a noite. Hamas adverte que considera Israel totalmente responsável pela escalada. Então eles atacam e eles que condenam Israel, né? Então, a IDF convocou a Defesa Aérea, os reservistas, né? Também outros reservistas estão sendo convocados. Mas aí, gente, vamos lá pra você entender, ó. Essas duas pra gente finalizar aqui, ó. Foguetes foram disparados do Líbano contra Israel na Páscoa e também um pouco antes. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu concluiu sua reunião do Gabinete de Segurança nas primeiras horas da manhã da sexta-feira, em meio a uma nova barragem de foguetes de Gaza. A resposta de Israel esta noite e mais tarde cobrará um preço significativo dos nossos inimigos, disse Netanyahu. Na conclusão da reunião, de acordo com a rádio do Exército, o ministro da Defesa, Yoav Galante, disse Estamos preparados para as várias possibilidades. Saberemos como agir contra qualquer ameaça. Sirenes de foguetes soaram no norte de Israel na tarde de quinta-feira, durante o feriado da Páscoa, em meio a uma enxurrada de ataques com foguetes lançados na fronteira norte com o Líbano. Sirenes soaram em dezenas de cidades e vilas no norte de Israel, especialmente no oeste da Galiléia, em meio a uma barragem de foguetes na fronteira norte de Israel. O gabinete de Netanyahu enviou o comunicado na tarde de quinta-feira, dizendo que o primeiro-ministro realizará uma avaliação da situação com seu gabinete, segurança, tal, tal, tal. Isso já passou, né? Foi naquela quinta-feira e na sexta. Então, veja, aí fizeram esses ataques. Ataques do Líbano, ataques de Gaza, ataques dentro de Israel, com o pessoal deles. E quem está liderando isso? Principalmente isso daqui, o Irã. O Irã inicia a guerra em várias frentes no Oriente Médio contra Israel. Então, o Irã é o pilar desses ataques, desse incômodo constante contra Israel, de criar todo esse problema. Eles financiando com dinheiro, enviando armamentos e etc. Criando o terror, literalmente, na região. Esse é o Irã. É o povo do Irã? Não, óbvio que não. Mas a ditadura que foi instalada no Irã desde 1979. Então, ó. Uma semana de ataques a Israel, incluindo foguetes disparados do Líbano, Gaza e Síria. Então, Israel cercado, né? O Irã representa a manifestação de uma estratégia iraniana para confrontar Israel com múltiplas ameaças em diferentes frentes. Embora diferentes grupos possam estar por trás dos ataques desses lugares. Esses grupos, provavelmente, estão todos ligados ao Irã. Os grupos envolvidos incluem o Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica e outros que podem ter nomes diferentes ou novos. Mas que são representantes de Teherã. O Irã há muito procura levar seu conflito com Israel para as fronteiras do Estado judeu. Seu apoio ao Hezbollah e ao Hamas foi fundamental para essa estratégia ao longo das décadas. Por exemplo, Teherã fornece apoio financeiro ao Hamas e também ajudou a desenvolver foguetes de longo alcance e um arsenal maior. Enquanto os foguetes do Hamas podiam viajar apenas alguns quilômetros, agora eles podem atingir a maior parte de Israel. Então, olha aí o grande culpado, o Irã. Então, não se surpreenda ao acordar aí um dia e ver Israel atacou o Irã definitivamente. Foi pra cima. Porque isso fatalmente vai acontecer. A República Islâmica também apoiou a Jihad Islâmica. Que é ainda mais um representante iraniano do que o Hamas. O grupo não só tem um arsenal pensado para incluir milhares de foguetes, mas também tem atiradores na Cisjordânia. E sua liderança geralmente reside em Damasco. Hezbollah é o maior aliado e dos principais aliados do Irã da região. Uma organização com origens que remonta à década de 80. Foi apoiada pelo então novo regime revolucionário islâmico de Teherã. E conseguiu construir uma presença no sul do Líbano. Então, é esse o grande problema. E hoje, o que nós vemos, pessoal? O que eu disse pra vocês? Eu até fiz um vídeo que vai pro Questiona esse vlog ao ar hoje. Às 19h45. Depois assiste lá. Eu falo sobre a profecia de Ezequiel 38. A guerra de Gog e Magog, a guerra final. O mundo está sendo, caminhando pra isso. Está sendo preparado pra esse momento. Um momento decisivo e divisor. Profético totalmente. Então, algumas etapas precisavam acontecer pra chegar a esse momento. Hoje, o que é que nós estamos vendo? O conflito na Ucrânia, ele dividiu. Está dividindo o mundo. E cada país está tomando o seu posicionamento. Do lado de lá, quem está muito unido? Rússia, China, Irã. Olha aí. Coreia do Norte e outras nações. Mas essas aqui são principais. Principais. Quando nós olhamos pra Ezequiel 38, nós vemos que fala ali sobre Gog. E que vai liderar um exército gigantesco. Gigantesco. E que Deus vai atrair ele. Ele fala, né? Por enzois na sua boca. E trarei você. É o que ele diz. E hoje, essa reunião, eu quero dizer pra você, pessoal. Isso me arrepia dizer aqui agora. Estou te dizendo isso no dia 10 do 4 de 2023. Essa reunião desses grandes exércitos que vai se tornar um exército numeroso dessa... Como eu disse, dessa união. Vai ser o resultado, um exército numeroso. Liderado por Gog, seja lá quem for ele, vai ser Jipim, vai ser o Ayatollah, vai ser Putin. Ou vai ser outro que vai aparecer, provavelmente. Nós não sabemos. Mas esse grupo, esse agrupamento, esse ajuntamento, ele está acontecendo agora. Neste momento. Está entendendo, pessoal? Então, olha o tempo que nós estamos vivendo. Eu assisto muitos... Vejo muitos estudos de pastores, de rabinos. Eu gosto de ver o que está acontecendo, as opiniões e tal. E uma coisa eu posso te dizer de tudo que eu assisti. Seja qual for a fé da pessoa, o que eu estou vendo é que estão concordando na mesma situação. Nós somos essa geração que veremos as grandes profecias acontecerem. As profecias finais. E hoje está acontecendo diante dos nossos olhos. Esse ajuntamento não é à toa. Essa guerra iniciada contra Israel não é à toa. Então, acompanhe aí o desenrolar disso tudo, que tem muita coisa para ocorrer. Então, deixe a sua opinião. Se inscreve aí no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O pessoal do Facebook, peço a você que clique aí para seguir a página, que é muito importante. Combinado, gente? Assim você não perde também os próximos vídeos. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Fique com Deus.